Bom dia amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day, esse aqui é o Blog By Day e sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a execução desse casaco que lembra um chalha, uma peça bem solta que a gente joga em cima do corpo assim pra se aquecer quando o clima não tá muito frio, mas a gente quer dar uma esquentadinha um pouquinho. Se você não mora num lugar frio, a gente também pode utilizar ele quando a gente sai da piscina pra cobrir um pouquinho o bumbum, as costas, dar uma esquentadinha, tá bom? Lá no blog eu vou deixar a receita escrita pra vocês e orientações pra você executar essa peça pro tamanho P e pro tamanho M. Eu teci no G e eu utilizei dois novelos do fio Batique da Círculo que eu também deixei as informações lá no blog se você precisar, junto com a receita escrita, medidas finais, extensão, amostra e tudo mais que a gente precisa. É uma receita pra agulhas retas. Então antes da gente começar, quero te convidar pra seguir o blog By Day nas outras redes sociais porque aqui você já sabe o seu caderno de tricô na internet. Vamos tricotar e eu vejo vocês no final do vídeo. Pra fazer a receita de hoje eu vou utilizar dois novelos do fio Batique da Círculo. Eu tô utilizando a versão mais fina dele, esse aqui de 277 Takes 100 gramas e a cor, gente, eu chamo ela de unicórnio, mas é a cor 9506. Eu vou utilizar dois pra tecer uma peça no tamanho G. Se você não é G, presta atenção que na receita escrita eu deixei as informações de montagem pra tamanho P, M e G, ok? Essa é uma receita pra agulhas retas e você pode utilizar tanto as retas tradicionais, eu indico que você utilize as longas, número 6. Se você tiver circular, você vai utilizar a circular como reta, porque é uma receita pra essas aqui, ó, pra agulhas retas longas, tá bom? Número 6. E a gente também vai precisar de tesoura e agulha de tapeçaria pra costurar nossa peça. O Batique da Círculo, ele vem com o Easy Pull, que é esse papelzinho bem aqui, olha, que a gente sente ao colocar a mão lá dentro do novelinho. Ele serve pra que a gente puxe o fio do interior do novelo. Então, aqui tá o fio inicial, eu já tiro esse papelzinho, não precisa cortar, é só puxar. Eu sou tamanho G, então eu vou fazer a peça pro tamanho G e eu vou colocar 113 pontos na agulha. Eu tenho aqui o fio inicial e eu vou utilizar o método da montagem pelo polegar, que eu já gravei um vídeo, se você precisar dessa videoaula, tá bem aqui no cantinho. O que eu vou fazer é o nó inicial no tricô e vou colocar ele dentro da agulha. Agora, eu vou separar os meus fios, eu vou deixar o fio que vai pra lugar nenhum bem aqui e esse é o fio que vai pro meu novelo, que tá bem aqui no cantinho. Então, o que eu vou fazer é colocar a minha mão desta forma dentro dos fios e vou abraçar, olha, com todos os meus dedos, o fio que vai pro novelo. Quando eu faço isso, eu pego o meu polegar e passo esse fio aqui, que os meus dedos estão segurando, atrás do meu polegar. Desta forma. E agora, a minha agulha entra de baixo pra cima, pega o fio do polegar e o fio vai pra dentro da minha agulha. E aí, eu ajusto aqui todos os meus fiozinhos. Deu pra entender? Eu já tenho dois pontos. Vamos mais uma vez pra quem não entendeu? Eu vou entrar desta forma no meio dos meus fios, abraçar o fio que vai pro novelo com os meus quatro dedinhos, o meu polegar vai entrar, olha, debaixo do fio. O fio vai virar um cachecol, vai dar um abraço no meu dedinho. E agora, a minha agulha entra de baixo pra cima. Ela faz uma cosquinha no pescoço do meu dedo. E a gente tem mais um ponto. Eu vou repetir este processo até ter 113 pontos. Dei, mas eu não sou tamanho G, eu sou tamanho P, eu sou tamanho M. Lá no post, com essa receita escrita, eu vou deixar a minha videoaula de como você ajusta uma receita de tricô pros tamanhos, qualquer tamanho. G, 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 extra G, qualquer tamanho que você precisar. E tem também uma sugestão de quantos pontos você vai montar pro tamanho P e pro tamanho M. Então, qualquer dúvida, leia a receita escrita disponível no blog. Enquanto eu conversava com vocês, olha, eu já coloquei alguns pontos na minha agulha. Eu coloquei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E eu vou continuar aqui, a minha montagem, até chegar no 113. Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 101, 102, 103. Prontinho. Os meus pontos, eles não podem ficar muito apertados na agulha. Se você notar que ele tá muito apertado, você vai ter dificuldade pra tricotar a primeira carreira. Se você quiser utilizar outra montagem, fique à vontade. Essa peça, ela não precisa de uma montagem específica, tá bom? De uma regra. Então, eu tenho aqui, como eu falei, 113 pontos pro tamanho G. E eu vou iniciar agora a minha primeira carreira. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira são todas em tricô. E não tem ponto de borda. Então, o que eu vou fazer é tricotar todas essas carreiras em ponto tricô. Vamos lá, então? Então, eu tricoto o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, faço o quarto, o quinto e assim por diante. Então, aqui não tem segredo nenhum. Por isso que essa é uma receita muito legal pra quem é iniciante. Porque a gente consegue praticar a montagem pelo polegar e a gente também consegue praticar o ponto tricô. Que é esse pontinho aqui no qual a agulha entra pela frente do ponto. A gente tece o tricô e retorna pra trás. E eu faço isso, gente, literalmente em todos os pontos da minha carreira. Eu estou aqui, olha, chegando no final da minha primeira carreira. Como eu falei pra vocês, não tem pontos de borda, não tem nada diferente. Esse é o último pontinho, tricoto ele. Terminei a primeira carreira. Quando a gente terminar a primeira carreira, a gente vai girar o trabalho, passar ele pra mão esquerda. E agora, nós vamos pra nossa segunda carreira. Como eu falei pra vocês, da primeira a sexta é em tricô. Então, o que eu vou fazer agora é repetir tudo novamente. Então, vamos lá, fazendo novamente o ponto tricô. No segundo ponto, tricô. No terceiro, tricô novamente. E eu vou repetir apenas isso até o final da minha carreira. Amigos, é o seguinte. Eu mostrei pra vocês a primeira e a segunda carreira. Então, não tem mais necessidade, eu acho que vocês já entenderam. Eu vou tricotar, então, do lado de cá a número dois, três, quatro, cinco. E volto pra mostrar pra vocês quando eu tiver terminada a sexta carreira. Então, basta fazer tricô, virar, tricô na volta, tricô, 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 tricô. Dúvidas? Leia a recente escrita que eu deixei bem explicadinho todas as carreiras pra você ir marcando. Caso você tenha alguma dúvida, porque eu sei que iniciantes às vezes têm dúvida, tá bem? Então, eu já volto com as seis carreiras em tricô finalizadas. Terminei as minhas seis carreirinhas no ponto tricô. E o que eu vou fazer agora é a segunda parte do nosso ponto, que são as... a parte da rendinha. Eu vou começar agora a sétima carreira e eu só queria lembrar que a sétima é idêntica à nona, que é idêntica à décima primeira, perfeito? A gente vai começar fazendo o primeiro pontinho em tricô. Depois de tecer o primeiro ponto em tricô, nós vamos fazer dois pontos juntos em tricô. E vamos dar uma laçada, olha, de frente pra trás e retorna pra frente com o fio. E eu vou repetir dois pontos juntos em laçada em toda a minha carreira. Dei, eu não entendi. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, olha. Segurando a laçadinha, eu vou fazer dois pontos juntos em tricô. E laçadinha. Mais uma vez. Dois pontos juntos em tricô. E laçadinha. Gente, desculpem essa minha unha feia. Vocês lembram que eu bati a minha unha no portão no começo do ano? Ainda tá crescendo, olha. E aí, tá uma unha feia. E eu repito, gente, apenas isso ao longo de toda a minha carreirinha. Então, vamos lá, olha. Laçada. Dois pontos juntos em tricô. Laçada. Dois pontos juntos em tricô. Laçada. Eu tô terminando a minha sétima carreira. Vim mostrar o finalzinho dela pra vocês. Porque tem um pequeno detalhe, olha. Cheguei nos últimos quatro pontos da carreira. Eu vou fazer dois pontos juntos em tricô. Vou dar uma laçada. E quando eu ficar com dois pontinhos na agulha da esquerda, esses pontos são tecidos separadamente. Tricô e tricô. Deu pra entender esse finalzinho de carreira? Então, eu não faço dois pontos juntos aqui. Eu faço tricô, tricô. Nos dois últimos pontos. Agora, eu vou girar. E vou pra minha oitava carreira. E aqui eu queria lembrar mais uma vez que a oitava, a décima e a décima segunda vão ser todas feitas dessa mesma forma que eu vou mostrar agora pra vocês. A gente vai começar... A gente vai tecer toda essa carreira em tricô. Só que aqui a gente tem laçada. Então, vamos lá com bastante calma. Deixa eu aproximar pra que vocês consigam entender bem a minha laçadinha. Eu vou colocar aqui a agulha e tecer esse primeiro ponto em tricô. O segundo ponto também é tricô. E eu cheguei no terceiro ponto, que é uma laçada. A laçada é esse ponto que fica aqui, ó, inclinadinho na agulha. A agulha da minha mão direita, ela vai passar pra trás. E ela vai entrar aqui, olha, no meio da laçada. Percebe onde a agulha entrou? Vamos passar ela mais uma vez, olha. Ela entra aqui no meio da laçada. Quando ela entrar aqui, eu teço o ponto tricô nela. Não deu pra ver, né? Vou fazer de novo. Vou pegar aqui o fio do meu trabalho e tecer ele, olha, em tricô. Não dá pra ver direito, mas eu laço na agulha. E a minha agulha vai retornar por onde ela veio. E aí, pode cair sem problema. Fica esse buraco, é normal, é esperado. O próximo ponto é em tricô. E a laçada, a gente vai entrar de baixo pra cima, no meio dela. Tecer o tricô e retornar pra trás. E ela pode cair. E eu vou repetindo isso em toda a minha carreira. Agora, eu tô finalizando a minha carreira número oito. Como eu disse pra vocês, ela é toda em ponto tricô. Vocês ouviram o Beto falando no fundo? Tá assistindo futebol, gente. Se ele gritar, é gol, tá? Terminando aqui, olha. Quando eu terminar, eu giro o meu trabalho. E agora, eu vou começar a carreira número nove. Que, como eu falei pra vocês, é idêntica à carreira número sete. E a sete... Desculpem, a nove, dez, onze, doze é uma repetição dessas duas últimas que eu fiz. Da sete e da oito. A gente fica com esse resultado bem aqui, olha. Esses pequenos furinhos espaçadinhos na nossa carreira. Eu fiz a sete e a oito. Vou fazer a nove, dez, onze, doze. Pra mostrar pra vocês o final do nosso ponto decorativo. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado do meu ponto. Eu fiz, então, da carreira número um a número doze. Esse é o ponto pelo lado do direito. E aqui tá ele pelo lado do avesso. Bom, depois que eu termino da carreira de um a doze. O que eu faço agora é retornar a carreira número um. Então, eu repito de um a doze. De um a doze. De um a doze. Pra nossa peça crescer no comprimento. E eu vou fazer isso aqui do lado de cá. Claro que, como a peça é grande, olha. Eu não vou passar carreirinha por carreira. Então, eu vou adiantar os dias tecendo do lado de cá. E vou mostrar pra vocês quanto que eu teci na minha peça. Eu já volto. Voltei. Eu fiz catorze repetições do meu desenho. Então, eu tenho catorze repetições dessas partes com esse desenho furadinho, tá bom? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Catorze aqui no topo. Eu vou agora arrematar a minha peça. Eu só quero lembrar que agora, pelo lado do direito, eu tenho três cordõezinhos aqui em cima. Então, eu vou arrematar pelo lado do avesso em tricô. A minha peça tem oitenta centímetros da base até o topo. É uma peça pra um adulto. Então, oitenta centímetros é um tamanho bom. Ok? Então, eu vou mostrar agora pra vocês como a gente arremata agora a peça. Eu vou começar tecendo o primeiro ponto da carreira em tricô. O segundo ponto também será em tricô. E agora, nós passamos o ponto anterior sobre o ponto que nós tecemos. O terceiro ponto da minha carreira também é em tricô. E agora, eu passo o segundo sobre o ponto que eu teci. Retorno apenas a um ponto na agulha. Teço em tricô, passo o anterior sobre o ponto que eu teci. Tricô, passo o anterior sobre o ponto que eu teci. Tricô, passo o anterior sobre o ponto que eu teci. E eu farei isso em todos os pontos da minha carreira. Cheguei aos três últimos pontos da agulha esquerda. Eu vou finalizar a carreira com tricô. Tricô novamente. E o último ponto eu teço em tricô. Passo o anterior sobre ele. Fico com apenas um ponto na agulha. Esse ponto eu vou puxar um pouquinho a mais e vou cortar o fio. Essa é a quantidade de fio que sobrou do meu segundo novelo. Ou seja, você ainda tem material suficiente pra tecer uma gola pequena, meias pra bebês, gorros pra bebês. Então, você percebe que é um fio que realmente rende bastante. Eu vou agora organizar a minha peça pra poder costurar. O lado do direito, que é o lado que a gente vê as listras bem bonitinhas, olha. Vai ficar pra fora. E eu vou dobrar pra que eu fique com 40 centímetros de um lado e do outro. Então, essa é a posição que eu vou fazer na minha peça. Eu deixo a parte fechadinha pra cima e as aberturas pra baixo. Então, aqui tá uma lateral. Vou ligando aqui junto com a outra. Prontinho. Pontinha com pontinha. Minha peça está dobrada sobre a mesa. É um grande retângulo agora. Vocês não vão conseguir ver, porque minha mesa não é tão grande. Mas eu fiz um retângulo dobrado assim ao meio. De baixo pra cima, eu vou contar essas linhas que tem o desenho furadinho. Então, eu vou contar, olha. Juntos, tá? A gente conta o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, na quarta coluna de furinhos, do começo dela pra baixo, eu vou costurar. E eu tenho que prestar atenção pra costurar a quarta coluna de trás junto. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, olha. Nesta e nesta. Então, daqui pra baixo, eu vou costurar a minha peça pelo direito. Eu vou girar a peça pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, porque eu vou costurar de cima pra baixo. Tricô, a gente sempre costura pelo direito. Então, aqui tá a costura. Eu vou unir exatamente o mesmo lugar na minha costura. Eu vou verificar pra poder começar a costurar a minha peça. E eu vou deixar esse espacinho aqui. Eu vou fazer um nozinho pra esse primeiro fio não correr. Prontinho. E agora eu vou começar a pegar, olha. Dois pontos de um lado. E dois pontos do outro 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 lado. Quando a gente tá se aproximando do finalzinho, a gente já prepara a tesoura pra costurar, pra cortar o restinho de fio que fica aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu tô me aproximando agora aqui, olha. Do primeiro ponto. E do outro lado a mesma coisa. Vou empurrar o fio do trabalho lá pra trás. Então, eu terminei aqui a costura. E eu vou esconder na própria costura do meu trabalho, esse arrematezinho que eu faço pelo avesso, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando você terminar a costura de um lado, você fará a mesma coisa do lado oposto. Lembrando que a gente tem que esconder esses fiozinhos aqui na própria trama do trabalho, como eu mostrei pra vocês. E nós terminamos. Eu espero muito que o seu casaco barra chale tenha ficado lindo e maravilhoso. Compartilha comigo o resultado do seu trabalho, colocando o hashtag blogbyday nas redes sociais. Não esqueça de ter uma semana incrível. Divirta-se e visite o blogbyday pra pegar mais receitas de tricô, casacos, blusos, acessórios, pontos decorativos. Tem um monte de coisa, tá bom? Beijo gigantesco e a gente se vê semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!